Pessoal, boa tarde! Tudo bem? Tudo certo? André Baltieri aqui do canal Cabeção do Paraná. Pessoal, seguinte, hoje nós viemos aqui no canal para apresentar para vocês o nosso medidor de temperatura. É exatamente! Agora está esquentando, está começando um clima bacana para a nossa criação. Logo, logo o verão vai estar dando as caras e aí você precisa se preocupar com a temperatura alta. É exatamente! E nada mais justo do que você ter um medidor de temperatura para você conseguir fazer o seu controle. É você que pretende fazer o cultivo dos alevinos. É, não sei se você sabe, mas os alevinos você tem que ter uma temperatura mais elevada, uma temperatura controlada. Se você pretende fazer a sexualização, é, a transformação dos seus alevinos, você também vai precisar da temperatura controlada, tá bom? Então, você que pretende controlar a sua temperatura, tem que ter um medidor. E o pessoal tem perguntado no canal, André, qual medidor eu utilizo para controlar, para saber a temperatura do meu sistema. Né, pessoal? Então, é o seguinte, o ideal, já vou dizer para vocês, é um sensor onde você coloca dentro do seu tanque. É para você conseguir saber a temperatura dentro, na profundidade dos tanques, tá bom, pessoal? Essa é a dica. Mas, para você que quer ter uma facilidade, para você que pretende ter um equipamento que funcione, porém, você não tem tanto tempo e você pretende fazer o trabalho certo, aí nós entramos com esse nosso medidor de temperatura, a laser. É, isso é muito prático, né, pessoal? Só que a questão é o seguinte, ele tem aqui a laser, né? Vocês podem visualizar aí, vamos ver se tem o pontinho vermelho aqui, né, galera? Opa, olha só, entendeu? E aí, o que acontece? Normalmente, ele tira a temperatura da superfície do seu tanque. E aí, eu te pergunto, e agora? Como tirar a temperatura da profundidade do tanque, onde os peixes estão, né, pessoal? Então, essa pergunta você está fazendo, a gente veio aqui para responder para você que está curtindo aqui o nosso canal, tá bom? Pessoal, hoje nós temos aqui um oferecimento ao nosso amigo Marcos Ramos, é, Marcos Ramos, diretamente de São Paulo, de Diadema. É, grande abraço, Marcos, para você e sua esposa Lindalva. É, vocês estão acompanhando o nosso canal, está adquirindo o nosso projeto comercial, estamos fazendo o trabalho junto e vai ter sucesso aí no futuro, pode ter certeza, tá bom? Então, um grande abraço para você que é paranaense e está morando hoje em São Paulo aí e está adquirindo o nosso projeto, tá bom? Você que quer adquirir o nosso projeto também, adquira aqui nesse WhatsApp, tá bom? Para você curtir aí a piscicultura aqui com a gente, tá, pessoal? Então, é isso aí, vou mostrar para você como fazer para saber a temperatura do seu tanque no medidor laser, beleza? Vem comigo! Bom, pessoal, então é o seguinte, hoje nós estamos num dia muito agradável aqui no Paraná, está nublado, o tempo está bacana, não é? E nós estamos com uma temperatura média de 24 graus, tá? Então, se a gente pegar esse nosso medidor a laser e colocar diretamente no nosso tanque, pessoal, não sei se vai dar para visualizar aqui na filmagem, vamos fazer um teste, tá bom? Então, se eu colocar diretamente aqui, eu estou vendo aqui 25 graus, será que vocês conseguem visualizar? Não, vamos aproximar, vamos ver! Vamos ver, vocês conseguem ver aí 25 graus, está vendo que bacana? Beleza? Vamos aproximar aqui, mais um pouquinho, 25 graus, certo? Então, assim, pessoal, não vai ter muita alteração, porque a questão da temperatura dentro do tanque é quando está muito calor, é quando a temperatura está muito alta, que o solo esteja quente, ou talvez o raio solar muito quente, aí vem aquela temperatura por cima e a temperatura por baixo, e aí dentro do tanque pode ser que vire um caldeirão, exatamente! Nós temos que se atentar na baixa temperatura e na alta temperatura também, tá bom, pessoal? Então, por isso que nós temos que ter um medidor, tá? Então, só para você que quer adquirir um produto para ser prático, nós temos aqui esse nosso medidor a laser, que é muito tranquilo para você estar acompanhando aí a sua temperatura do seu sistema, que é, queira ou não queira, é essencial, viu, pessoal? É legal você ter um medidor de temperatura, o seu kit dos parâmetros e, se possível, também um medidor de oxigênio! É isso aí, agora é assim, galera, aí você quer tirar a temperatura do meio do seu tanque, ou melhor, da água do seu tanque, você vem aqui, pessoal, vamos baixar a câmera, olha só, você chega aqui no seu filtro, galera, aí você mede aqui, olha só, que bacana! Vamos ver se a gente consegue, olha lá, 24,5, essa temperatura é a temperatura que nós temos hoje dentro do nosso tanque! É, olha, caiu para 25, é isso aí, tá a temperatura, porque nós não temos hoje aqui raio solar, né, pessoal? E nós não temos também o solo quente, mas essa aqui é uma dica para você que está querendo adquirir e que me perguntou essa semana aqui nos nossos comentários como fazer para manter a temperatura, para medir a temperatura e como fazer para manter a temperatura, tá bom? Depois vamos dar dicas para vocês que queiram manter uma temperatura agradável para os seus peixes no alto verão, naquela temperatura altíssima, né? Você que já tem o seu sistema, já sabe, é indispensável os nossos sombretes, é, os sombretes 80%, 70% vai depender da sua região, tá bom, pessoal? Então, para você que queira adquirir, aqui está o produto que é legal você ter aí na sua piscicultura urbana, tá bom, pessoal? Então, essa é mais uma dica aqui do canal Cabeção do Paraná, para você que está acompanhando aqui o nosso canal, tá bom, beleza? E agora, será? Será que vai ter aquela apresentação? Vamos lá? Então tá, Marco Ramos e Lindalva, o casal que está acompanhando diretamente de Diadema, São Paulo, acompanha a gente, vamos nessa! Ô, Marcos, eu não sei se vão se alimentar, mas faz um teste com a gente, vamos ver como que vai ser a sua experiência aí, logo, logo, na sua residência, tá bom? Vem comigo! Opa! Maravilha, 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 show de bola! Maravilha, não é, Lindalva? Acompanha a gente aí, que você vai estar junto com o nosso amigo, tá bom? Vamos para a próxima caixa aqui, galera! E agora, será? Mais uma vez, acompanha, vamos nessa! Opa! Pessoal, maravilha, maravilha! Pessoal, muito obrigado pela participação, continua dando like, continua se inscrevendo, você que ainda não se inscreveu, compartilha com os amigos, com a família, para a gente estar divulgando a nossa piscicultura urbana, tá bom? Você que não adquiriu o nosso projeto, anote aqui esse WhatsApp e entre em contato aqui com a nossa equipe, tá bom, pessoal? Grande abraço a todos vocês, fica com Deus, galera! Até a próxima!